Bora, vamos Salve, salve Vai na dedo, né? É, foi muito legal, não vamos vagabundo, é tão antigo, só que eu vou deixar Bora Já fazendo tal achado do caralho, aí dá Tá passando aqui uns minutos Tá, 45 segundos já Qual é a entrada? Sim, é, carro da fábrica lá, né? Aí, cabarela de novo Tá, que salta de boca hoje Tá, que salta de boca hoje Tá, legal Tá, que salta de boca hoje Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O 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 A tua porta é corte A tua porta é corte Ah? A minha brilhada tem que triturar isso A minha brilhada A minha brilhada é boa a taia Tem que ir se leve na ré O風io original está bochado Você é seu pé! Não? Não. Eu acho que ele está na hora de ir. Não vou lá, não vou lá. Já me deu! Já está! Vai passar? Vai passar na água? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já acá estamos buscando. Já acá estamos buscando. Caralho! Caralho! Caralho, caralho! Caralho! Caralho, caralho! Caralho, driver! Caralho, driver! Obrigado.